Galera, hoje é dia 1º de abril, eu falei pra vocês que eu sou muito ruim pra trolar, né, pra passar trote Mas hoje eu vou tentar fazer um trote do seguinte, o seguinte, eu tenho a Sersoft, né, é uma arminha de bolinha, tá quebrada na realidade, né Quebrou até o negocinho amarelo, mas é o certo é jogar fora, mas eu vou utilizar pra fazer uma trollagem Onde o Saulo vai me cobrar um dinheiro Cara, eu sou muito ruim de trolar, mas vai ser mais ou menos assim, você vai ir lá na mansão O problema é que a Sayuri já sabe dessa coisinha, porque eu falei que ia trollar alguém lá desse tipo com a arma Mas aí a princesa não sabe, a Jéssica também não sabe, as três meninas não sabem O Muralha também não, então pega o Muralha lá Talvez o Muralha você tenta segurar, né Isso, e a questão é, você sai baleado, você vai tomar banho mesmo Eu falei, cara, nem em casa eu fui ainda Você me trollou, falou que ia me pagar Tipo, saio correndo e você, mano, chama Não, deixa que eu subo com ele no bolso, mano Chama a polícia, chama a polícia E vamos ver no que vai dar, vai ser bem natural, não sei trollar ninguém Mas hoje é dia 1º de abril, dia da mentira Quem sabe, né, que a Cris e a Globo não contratam o pai aqui Porque ele tem que atirar pra todo lado Então vai ser o seguinte, pai, você vai me cobrar Cadê o cheque que eu te dei? Eu vou te dar um, você fala só isso, você joga no chão Ó, vamos ver, eu vou me ensinar, pai Mais ou menos é o seguinte, ó, você vai me cobrar Você não quer fazer outro, não? Hã? Fazer outro Não, tô cobrado, acabei de dar quantos cheques, mostra aí no vídeo Não, vai fora De cinco cheques pra ele, ó Tô falando até do meu cordão, não sei o que e tal Então vai ser o seguinte, eu vou te dar um cheque, você vai olhar pro cheque Você rasga, pai Pera aí, deixa eu ver se tem algum... Tô doido agora rasgando dinheiro Eu te dou um cheque, ó, tem que ser tudo perfeito pra galera Você rasga, eu falo, mano, isso aqui não é o combinado Porra, viado, não, eu jogo num... Mas aí eu vou jogar na sua cara, pô, você vem aqui Eu vou jogar na sua cara, pô, você vem aqui Só que aí eu falo, ó, vamos lá embaixo, então, pera aí, vamos... Aí você começa a reclamar, tipo, os vizinhos lá de baixo, não sei o que e tal Só que aí é o seguinte Aí eu já te falo o que eu quero falar Você tem que gravar de quebrado isso aí Você vai rir, mano Só cai do tiro, pai Mas vai soltar um morteiro e ele vai subir correndo meio que baleado lá Como que você vai fazer isso? Pede pra alguém te levar pro hospital Não é, lógico, mano, o mesmo, né, pra desviar O morado sabe dirigir Como que você vai tirar o ketchup aí do... Não, filho, deixa comigo Alguém vai ter que ficar estourando pra estourar a bomba, né? Eu e ele Ele vai descer, ele vai descer lá comigo Esse aqui sobe, tipo, pra gente a bombinha Mas alguém vai ter que ficar pra estourar a bombinha Porque vão pensar que é tiro mesmo Então, mas eu vou soltar a bomba... Não, você não Você vai ter que estar estourando aí, ó Não, eles não vão ver o tiro Eles vão ver já só o barulho Porque eu vou chamar ele pras ideias Se o Lucas não for, dá pro Lucas ficar no corredor do corrozinho lá Em que momento você vai mostrar a arma? Nenhum momento eu vou mostrar a arma Porque eu vou... É, tem que mostrar a arma Tem que mostrar, não É por isso que eu tô falando Tem alguém que vai ter que soltar a arma Não dá pra deixar a câmera gravando lá embaixo? Eu posso sacar e falar Desce aí, ô vacilão Então, não dá... Vamos lá Vamos resolver lá na rua Não, fica com ela aqui, ó De fora, só no... Isso, com a camisa Simulando alguma coisa Não, não, não Não dá pra deixar a câmera gravando lá? Qual câmera? Tem a de segurança também lá na casa, né, mais Tipo, só a câmerazinha com ela no tripé assim, ó Filmando lá dentro do... Não, dos meus migué pra gravar lá Eu sou... Não, da garagem a gente não vai gravar nada, pai A gente só vai gravar meio discussão Ó, eu só vou mostrar a arma Então, aí você simula dentro da garagem A gente desce e tal Aí você já simula que vai... Parece um ruim de trolagem, né Não, você, pô Porque se você for mostrar a arma lá em cima O pessoal não vai acreditar Hum... Por que não vai acreditar a arma de verdade? Porque se você for mostrar a arma lá em cima Todo mundo vai te segurar Porque todo mundo vai ficar Não, não, não Vai gritar na hora dele Aí não vai ter bombinha É Não, vai ser o seguinte A hora que desceu, desceu da escada Já joga a bombinha Aí você sobe já Pode ser Tá Vamos lá Tem que ser coisa rápida Desceu Vai soltar a bombinha da escada? Isso Deixa comigo Agora que eu soltar a bombinha Isso vai ficar só o baleado Agora você tem que ir pra lá Já falou E onde que eu vou ficar nisso? Gravaram, gravaram Você tem que me responder, mano Gravaram, gravaram Sai do celular É isso, galera Vamos ver o que vai dar essa trollagem Sou muito ruim de trollagem Mas vamos ver Tem um morteiro aqui Vou ver um vídeo aqui, apesar Deixa ela ter louquinha Tá pegando? Pronto Porrado pra caralho, né Porrado não, pô Certo é certo Não, não é certo Não, é Tá zoando Não, pô Tem que ficar hoje, pô Tem que falar direito, pô Não, não é falar direito, pô Tem o que? Quantas dívidas eu tô falando com você? Você viajou ou viajou? Você viajou, ficou fora Pediu pra segurar, resolver E aí? Isso aqui? Não, não é porque você tá lá Não, não é porque você tá lá Não, não é porque você tá na água, não Como não? Não, não Não, não, não é porque eu tô gravando Não, não é porque você tá aqui O bar e nem parte Tá Tá Não, não, não é porque você tá lá Não 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 Esse cara tá fazendo assim Aqui Tá Tá Tão Médio, tava gravando não, pai Tava gravando não Assustou? Claro Que merda O Médio não gravou a parte do morteiro, né Essa é a parte que eu tô discutindo O Saulo ali, falando que eu tinha que pagar Ele falou pra mim que eu tinha que pagar Eu falava isso, isso e aquilo Nessa hora a gente discute em voz alta E fala do cheque E eu falo, ó, vamos resolver ali E a gente desce lá pra 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 garagem, né E aí é onde tudo começa a trollagem, né Falar, vamos descer lá Vamos descer lá na garagem pra gente conversar Pra gente acertar tudo, né Ela desce, o clima fica tenso Né Essa é a parte que eu acendo o morteiro, né Pum Aí foi o morteiro que eu acendi Só que nessa eu subo correndo Com a arma de Airsoft na mão, ó Nisso, olha a Jéssica correndo do sofá Nisso eu desco correndo meu primo ali Olha o pedreiro Olha o médio com a câmera Mas não gravou Muralha, olha lá O muralha, ele achou que era de verdade O vesgo ali Todo mundo achando que era de verdade Nisso, todo mundo correndo O médio ali gravando, né Só que não gravou Essa parte foi tensa pra caramba Na trollagem, né Todo mundo achando que era Nossa, olha a Jéssica ali, velho Entrou no quarto Nisso, a Jéssica que saiu correndo Aqui no canto, aqui embaixo Né, todo mundo achando que era A Vitória chorando ali Todo mundo no clima tenso Aqui eu vou pegar a outra parte da câmera Pra vocês verem Se vocês repararem ali embaixo Olha lá o fogo Aí eu acendo o morteiro Aí eu acendo o morteiro A parada explode E eu saio correndo, ó Né, com a arma de Airsoft na mão Quer ver? A hora que dá o pipoco, né Faiou uma vez É, falhou duas vezes, velho É um morteirão Fez um barulho E isso aqui é uma câmera de segurança Que a gente tem, né Nada de fio Essas câmeras são todas Olha lá, ó Ele saiu correndo, olha lá Ó, saiu correndo Né, pra abrir o portão Com a arma na mão só pra ter um clima E descorrendo também, ó Aí, a minha prima que já tava sabendo também Ele desce pra fazer a Começa a gritar a todo mundo Olha lá Ó, tá na novela Ela tá fazendo a guzuba agora Acontecendo Olha lá O Saulo sai baleado ali de mentira, ó Com ketchup E nisso aí desce o Med sem gravar Olha o muralho O muralho tava preocupado, velho Olha lá Olha isso Nisso o Vesgo também Desconfiou, mas também ficou preocupado Olha lá Nisso desce o pedreiro Nisso aí desce Esse menino é o irmão da Jéssica E eu desce todo mundo preocupado, mano Olha o pintor maromba Tá gelado, velho E nisso todo mundo apreensivo No que tá acontecendo, né, cara Nisso era pro médio tá gravando, né Mas a preguiça Não sei o que, mano O médio é preguiçoso, cara O médio é o câmera do canal da EBTV, né Que trabalha comigo aí E não gravou a cena A melhor cena era essa Vê todo mundo ali Todo mundo apreensivo Olha ali como é que tava, velho Lembrando que hoje é dia 1º de abril Foi uma trollagem aí Pesada, né E... Diga a visão Todo mundo apreensivo ali Né E todo mundo achando que tá real O que aconteceu, ó Essa é a gravação externa da mansão, né Ali meu primo puxando o Saulo, né Que é o engenheiro da obra Né Lá Puxando ali Todo mundo apreensivo Ele puxa ali o Saulo pra... Pra fora da mansão, né Começa a gritar desesperado ali Tá chamando ajuda, né E todo mundo achando que foi real a parada, velho Ninguém achou que era de mentira, não Nessa onda toda, né Minha prima chega Olha o Jair ali, ó A filha do Jair Todo mundo apreensivo Ali a filha do Jair, ó Tudo Jair, né Sai apreensivo Achando que deu ruim, né E aí eu explico pra eles Que é trolagem, né Mas, mano Foi um clima tenso, cara Olha lá Assustou, Jair? Assustou, Jair? Assustou, Jair? Jair tá famoso, hein Jair Mas assustou? Caraca, assustou, Jair Assustou, Rebeca? Acordou, Jair, pô Não tem como arrematar, não Cadê, pai? Mas você pensou Não tem como arrematar, não Não, tá Não, não, cara Mano, eu tô com... Fara com isso, mano Todo mundo assustou ali, pô Assustou, Jair? Oxe, pensei que era um carro Que tinha descido Aí o Murada tentando me levantar Na hora que ele viu Que não tinha uma reação Ele parou A mãe tá desmaiada lá E o outro tá chorando Vai lá, cuidado Quem tá desmaiado? A Jéssica tava achando Contorção lá É sério, cara Não tem nada Você toma o primeiro de abril Dê lá, lá, vai Caraca Ô, viadão Filmei na mente Maravilha do meu cheque O que aconteceu? Você achou que... A Jéssica desmaiou Eu vim descendo Correndo pra pedir ajuda Você achou que foi um tiro? A gente começou a escutar a gritaria Daqui a pouco Aí você viu a forma, velho? Você nem viu a forma Você nem viu a forma Você viu? Mas a gente tava na laje, gente Escutou o barulho E a gritaria, mano Aí começou a gritaria Ajuda, ajuda Não, você ficou com medo aí Não ficou? Com medo o que, mano? Eu vi Duvido o mesmo Duvido Eu não vi Eu não ri aquela hora Com o Médio gravando aí sim Eu vi, mano Não tem como sal Chegar aqui essa hora Tá bom, tá bom Tá bom Onde é a gravação lá? Tá bom, tá bom Não, eu quero saber Cadê o meu cheque agora Cadê o cheque? Tá no bolso não? O Lucas pegou Mano, só porque eu fiquei com medo, mano A hora do tiro, né A hora do tiro eu fiquei com medo Por quê? Porra, mano Eu achei que era brincadeira no começo Mas depois no tiro Que eu comecei a... Aí eu falava Aí eu encontrei Que o cheque de ketchup subiu Ah, tá, tá Foi, pai Eu coloquei na boca Depois saiu o ketchup Fala, tio Você tinha na hora Você tinha na hora Oi, tinha na hora Assustou? Eu aí, pai Nossa, que pior Ó, não se brinca com isso A Jéssica que tá desmaiando lá, mano Cadê a Jéssica? Ah, que pareçada Que pareçada, mano Para de filmar Ai, que merda Tô seguro, tô seguro Você é louco Tá chorando, Tadinho Aí eu escutei negócio Com vocês conversando de dinheiro Eu digo Meu irmão, que porra é essa? E Saulo, mas chegou nessa hora Aí quando eu escutei O porra do barulho Eu só bati a cabeça Eu vim tocar o mano Digo, fodeu agora E Saulo, ainda O médio não gravou o tiro Vocês agora passaram do elembito O médio não gravou o tiro O médio não gravou o tiro Preguiça, né? O médio não gravou Você assustou, pai? Mas na hora que eu ouvi A cara na sua mão Eu falei, caralho Onde que eu tomou Uma pistola do nada Ah, mas o tiro você ouviu O cheiro de pombra O cheiro de pombra De bombinha Eu senti a diferença Eu rodei aqui Caçando câmera Caçando câmera Eu falei, não tem como o salto começar a meter bronca A noite aqui, não Mas não tinha o teu melhor gravando Mas você ficou com medo, pai? Ah, caralho Dá um salto, né, mano? Pensei que foi... O que que foi? O que que foi? Você não gravou, pai? Gravou Olha aqui, ó Mas não gravou nada? Gravou até uma parte Só, mas não chegou na hora Foi antes de você chegar Foi antes de você chegar Aqui, ó O que que foi? O médio não gravou Não, o médio é preguiça Não gravou Sério? O que que foi? Tô aqui, ó Vocês passaram do limite dessa Você assustou? A mulher tá passando mortal Ela tá me gritando lá em cima Eu passei lá Eu tô me gritando lá em cima E os vizinhos? E os vizinhos? Eu passei lá Eu saí correndo pra pedir ajuda Ela desmaiada no chão Eu falei, não, eu tô correndo Ela fala, não tô correndo Caralho, Toguro morreu É bombinha Nós mostramos a bombinha ali Ela chegou desesperada Ela chegou desesperada E eu ficando mesmo Parazinha no banheiro Na hora da minha aplicação Você viu a arma na onde? Da sua mão, caralho Você tava na onde? Eu tava aqui Aí você viu a arma Enfim, na sua mão Foi, mano Só me der em cima Com a arma na mão Tentar abrir o portão E sair correndo Caralho, Mad, não gravou o tiro, pai Mano, ia ser muito pesado Vou pegar ketchup No saco, cara de viagem Mano, fizemos tudo certinho Não gravou o tiro Todinho, Mad, não gravou o tiro Era especificamente o que? Gravar O tiro Travou Travou Você viu? Nossa, né Assustou, Mad? Você achou que tinha sido o que? A mulher tá suando Nossa, eu achei que o carro Que ia passar A mulher tá suando 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 E aí o Beto veio subir, né? Por que você se assustou? Você é um filho da puta. Aí ela lá no chão, eu, gente, que é trolar, que é trolar. Acorda, cara. Você achou que tinha dado bala nele? Eu achei que eu era tu que tava machucado, pô. Vai, trouxa. É, eu que tô com um pouco ruim aqui. É. Caralho, esse eu já ia sair correndo aí, pai. Todo mundo. Fechou. Barulhão louco, isso aí. Assustou, pô? Só pensei na situação. Vai, olha, mano. Mas você sabe o que faz esse, que eu não sabia se pegava no cara. Assustou? Sim, ele foi afrontoso, hein? Jogou o cheque aqui na mesa. Med, você não gravou o tiro, pai. Eu gravei, mas dava travado o celular, nunca vi. Gravou até 2 minutos e 40 aqui, ó. Gravei você jogando o cheque, o cara. Mas não gravou o tiro, que é a melhor parte. Mas aí foi. Aí não gravou o tiro, não? Não fez barulho? Até aqui, só. Mas aí foi, quase que ele foi correndo, foi? Não gravou o tiro, será? Não. Você ouviu, hein? Eu não parei de gravar até lá embaixo, quando você pegou o celular. A gente tava mais acreditando que eu ia dar um tiro no Toguro. Eu não ia te chamar o médico, era mesmo um tiro em meio, não. É verdade. Não vai te chamar o médico. Mas você não viu a arma na mão? Não, foi tudo certinho. Pode te parar. Você deu o tiro, entendeu? Você deu o tiro. Porque tipo, eu sou pião. Eu sou pião. Eu sou pião da obra, né? Só que eu sou pião de obra. O médium não gravou a melhor parte, que ele caído no chão, agumizando. Se eu não for chamado pra novela, a culpa é sua. Não, vai pegar as imagens de segurança ali, ó. Mas não vai pegar a escada, não. Vai pegar a escada. Assustou o quê? Muito, tava eu a saí do método, a gente escutou aí. É bom batir, a gente vai ver. Daqui a pouco começa os gritos. Ajuda, ajuda, meu! Sobe a Jéssica. Nossa senhora, foi desesperador. Desesperador. Não, o Matheus mesmo não sabera, ficou com... Eu fiquei um pouco em choque, sim. Mas na hora que eu senti o cheiro de pólvora, de bombinha. Ah, rapaz. Mas, irmão, assustou, pai? Cara, eu tava aplicando minhas coisas no banheiro. Eu escutei aquela porra falando de dinheiro. Eu disse, meu irmão, o cara chegou agora à tarde aqui, não recebeu. Qualquer um fica puto mesmo. Aí eu só escutei o tiro. Quando eu boto a cabeça ali, eu vejo a tua arma na mão. Eu digo, eita, me deu merda. Aí desci o Luca bichamando. Bichando. Aí você assustou, pai? Ah, o cara tava apaixonado. A gente tava perdendo. Uma atuação aqui, o velho não gravava. Nossa, velho. Pai, não tem como gravar numa situação, graças assim. Não tem que lembrar nem de pegar isso aqui, hein? Você tá assustou por quê? Você achou que eu tinha levado bala? Foi, sei lá. Você queria se defender, subir o local. Aí eu falei, meu Deus, eu quero ver isso, graças. Eu vou subir. Eu achei que a gente tava tinha passado de tirar alguém. Tá de obra. É segue no eco, não recebe. Mas aí, pai, que ficou. Gravou? Gravou? Peraí. Peraí, vai ser bem agora, ó. Eu vou, fui, voltou no Gustavo aqui já. Peraí que travou. Você tenta mandar pra mim, pai, que eu mostro? Bora, bora. Que legal, mãe. Que legal, cara de obra, né? Que legal, cara de obra. Muito pesada, tu amou. Mas aí, viu, cheque? Eu não posso ter essa tonalagem, dá muito tempo. Então, aí, aí, vamos parar com o futebol de abril, aí. Passa, bicho, é. Cadê o cheque? Cadê o cheque? Nossa, até eu tô com ketchup, bicho. Eu tô com merda, bicho. Escutamos do dinheiro. Não é que o Itauburo viajou, e o B.O. Eu disse, eita caralho, aqui no vento de merda. Aí eu vi, eu disse, cadê o muralho? Eu digo, e que porra é essa? Essa vai pra mim agora. Aí eu só chutei o pipoca, eu já abri. Quando eu chego, eu só vejo a arma na mão do Itauburo ali. Eu digo, meu Deus, eu vou descer, bicho. Eu desci, mas esse cara é dois sozinho. Eu comecei a descer, melhor não, peguei e voltei. Você pensou que eu tava discutindo com ele mesmo? Não, eu já tinha descobrido que era trolagem, porque eu sabia que o Médio tava gravando. Só que na hora do tiro, reverteu de novo, mano. Não tinha condição, não. Falei, pô, mano, agora o bagulho foi sério mesmo, eu desci, pô, já, mano. Mas o Médio, você não gravou a melhor cena, Médio? A Médio é a pior atuação, eu fiz ali, tá ligado? Os vizinhos aí. Olha lá, você deu o cheque, né? E o tiro? Então, hoje a dia é primeiro de amigo aí, a trollagem feita aí com sucesso. E, mano, o Médio vacilou demais, mano, vamos esclachar ele nos comentários aí, no Instagram dele, ele falou preguiça, preguiçoso. Mano, era pra ser um vídeo, uma trollagem pegadinha feita com sucesso, mas acabou não dando. Então, tamo junto. Federiza no like, federiza no comentário. É primeiro de abril, dia da mentira.